Pra desopilar, o que acha pra ver nos Sair desse mundinho mais ou menos Vem me namorar, é o primo imperfeito Nós somos Bonnie, Clyde e Foras, tem onde A ringue, Zedão dos haters, não importa o tempo Cê não me esquece, ela diz que gosta de fantasize Só que é do meu bairro, não admite, ok Tu falou, oh meu Deus Maru que o bebê me faz do trap, cê acha Que não tem igual, mas vocês fingem que não sabe E não vendo que cês copiam Que o resto do meu for pra cê usa